Como mais pode ser sem pressa, não fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento, nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco, você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender Pra que eu vou pro cara assim, não tem nada de errado, pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você E eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você E eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Acorda e nunca mais se vá, se for de qualquer jeito, quis me dar um beijo Tô aqui por ti, por mim, por nós, você não sabe quanto é importante acordar ouvindo a sua voz Então deixa eu tentar cuidar de você E eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você E eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Eu tentar cuidar de você Eu tentar cuidar de você Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Não deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer